Olá gente, de novo, continuando o vídeo anterior, tá certo? Vamos falar dos aspectos básicos da harmonia tonal, tá? Esses aspectos que a gente vai falar nos próximos vídeos, de certa forma, tá presente tanto na harmonia tonal popular, quanto na harmonia tonal funcional, quanto na harmonia tonal tradicional, tá? Isso vale pra todos, por quê? Porque são aspectos relacionados mais à teoria, certo? Teoria musical, ok? Então, um dos aspectos que vai ser importante que você conheça pra entender melhor a harmonia tonal tradicional, são as escalas, certo? As escalas. Então, a escala maior, tá? E a escala menor. Aqui, eu escrevi apenas um modelo da escala maior, o dó maior, e apenas um do menor, que seria o lá menor. Obviamente que nós temos as 12 tonalidades maiores, certo? Dó maior, ré maior, ré estendido maior, fá estendido maior, lá bemol maior, enfim. Todas as 12 escalas maiores e também todas as 12 escalas menores, certo? Que vão dar, obviamente, origem às tonalidades maiores, tonalidades menores, certo? Então, a escala é muito importante que você estude, tá? E um estudo, uma forma de estudar a escala seria ou através do tetracorde que estrutura a escala, seja a escala maior, seja a escala menor, certo? Tetracorde que estrutura a escala, tá? Ou você pode estudar também através da organização das notas. Como assim? Bom, a gente sabe que na escala de dó maior, que vai ser para todas as escalas maiores, você tem do dó para o ré um tom, certo? Do ré para o mi, outro tom. Do mi para o fá, meio tom, tá? Então, essa estrutura, um tom, um tom, meio tom, vai estar presente em todas as escalas maiores. E o que vai acontecer depois? Você vai ter novamente um tom, porque do fá para o sol é um tom. Depois do sol para o fá, um tom, lá para o si, outro tom. E aí, meio tom novamente do si para o dó. Então, essa estrutura, um tom, um tom, meio tom, um tom, um tom, um tom, meio tom, é a estrutura de todas as escalas maiores. E é importante que você estude, tá certo? Bom, na escala menor, a gente tem uma estrutura um pouco diferente, né? Você tem do lá para o si um tom, depois vem meio tom do si para o dó, depois um tom, um tom, depois meio tom novamente, depois um tom e um tom, tá certo? Então, a organização da escala menor e a organização da escala maior é importantíssimo que você estude, tá certo? Para que você possa ter domínio de quais são as notas que fazem parte de qualquer tonalidade maior e quais são as notas que fazem parte de qualquer tonalidade menor, tá? Eu vou apagar uma questão aqui, porque eu preciso falar mais especificamente da escala menor, tá? Por isso eu vou apagar isso aqui, para que a gente possa falar um pouquinho aqui da escala menor. Por quê? Eu vou até apagar essa parte aqui também. Por que a escala menor, ela é, de certa maneira, ela necessita, ela necessita de uma atenção maior? Porque, historicamente falando, certo? A escala menor, ela carrega, de uma certa maneira, um pequeno probleminha auditivo para os compositores da época, do barroco, do clássico, etc. Qual era a questão? É que, quando eu começo a construir a minha escala menor, certo? A finalização da escala, esse sol indo para o lá, tá certo? Esse sol indo para o lá, tem um tom, tá? Um tom, ok? E essa finalização, a gente falou no vídeo passado, que antes do sistema tonal, existia um outro sistema chamado sistema modal, certo? E aí, o que acontece? Essa finalização de um tom era muito comum, obviamente, ainda é muito comum, nas escalas do período modal, os chamados modos, tá? Então, essa finalização de um tom, por ser muito comum nos modos, soava para os compositores como se a escala menor fosse modal, certo? Fosse modal ainda. Na verdade, o é, depois a gente vai entender melhor. Se você não está entendendo o que eu estou falando sobre modos, né? E está um pouco confuso em relação a isso, nós temos no canal um vídeo sobre contraponto modal, certo? Os primeiros vídeos lá, os dois ou três primeiros vídeos, eu explico bem direitinho essa relação do período modal, período tonal, tá certo? Então, você pode assistir esses vídeos que você vai entender tudo direitinho, tá? Mas aí, assim, para quem já assistiu, vai entender o que eu vou dizer agora. Escala maior era um modo, modo jônico, né? Escala menor era também um modo, é também um modo, o modo é óleo. Só que no sistema tonal, o modo jônico, que vai ser escala maior, vai ser utilizado bem diferente do modo jônico do período modal, certo? Da mesma maneira, a escala menor, certo? Que era o modo é óleo, tá? Também vai ser utilizada de uma maneira completamente diferente no período modal, no período tonal, desculpa. Então, como nós estamos agora num novo sistema, numa nova organização das notas, tá? Que deve soar diferente, porque ela tem que ser utilizada de forma diferente, certo? Daí, soar parecido com o período modal acaba fazendo com que os compositores olhem para isso com um olhar assim, meio, né? Esse negócio aí parece um negócio de antigamente, não é de hoje e tal. Vamos mudar isso, vamos mudar. Então, começou a realizar essa história de mudar. Mas mudar por quê? Mudar porque na escala maior, descobriu-se um elemento muito importante para a sonoridade do período tonal, certo? Depois a gente vai estudar com mais calma. Mas um elemento muito importante para a sonoridade do período tonal, do sistema tonal, certo? Foi essa resolução de meio tom aqui, fazendo com que essa nota aqui fosse chamada de sensível, tá? Sensível. Então, esta nota, ela, por ter meio tom apenas de aproximação para o dó, novamente, certo? Essa resolução, essa finalização da escala, certo? faz com que esta nota, ela tenha um, vamos dizer assim, um poder auditivo, uma força de resolução maior, certo? E esta força de resolução que fez com que a minha escala maior, certo? Passasse a ser utilizada de uma forma diferente de como era o modo jônico, que é a mesma escala, só que no período modal, certo? O modo jônico era utilizado de um jeito e agora a escala maior vai ser utilizada de outro por causa da sensível. E daí, o que que fizeram? Vamos colocar a sensível no modo menor, certo? Então, para colocar a sensível no modo menor, altera-se essa nota, certo? Meio tom acima, tá? Meio tom acima. Passa a ter, então, o só sustenido, tá? Agora eu tenho o só sustenido lá, meio tom, e esse meio tom é suficiente para criar o mesmo efeito de finalização da escala maior, que é, então, pensado como uma finalização do sistema tonal, certo? Então, você vê que, ah, mas aí saiu o sol? Não, não saiu o sol, certo? O sol pode ser utilizado em alguns momentos, tá? Mas em finalizações, o sol sustenido seria utilizado, tá? Ou seja, a sétima nota da escala, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, a sétima nota da escala seria alterada ascendentemente, tá? Sétima nota alterada ascendentemente para criar o mesmo efeito sonoro, ok? Até aí, beleza? Então, mas o que que vai acontecer? Então, eu posso utilizar o sétimo do jeito que estava antes, só o natural? Posso. Mas posso fazer isso em finalizações? Não. O não posso aqui não é bem assim uma proibição, né? Mas é uma indicação para que a sonoridade da música que você esteja criando, certo? Ou que você esteja analisando, enfim, essa sonoridade tenha, seja uma sonoridade do período tonal, ou seja, seja uma sonoridade do sistema tonal, tá? Então, seja entendido como uma sonoridade tonal e não como uma sonoridade modal, certo? Alguns alunos me perguntam, pessoal, mas e se eu utilizar na finalização a nota sol, sol para o lá, vai estar errado, né? Quando eu estou compondo alguma coisa, vai estar errado? Não. Em sua composição particular, tá? Você vai fazer a sua composição particular, tá? Você pode misturar o modal com o tonal, não tem problema, na sua composição, certo? Então, aqui não está se tratando de harmonia tonal, né? A sua composição é sua composição, pode ser o que você quiser. Agora, se você está fazendo um exercício, se você está fazendo uma música, se você está fazendo qualquer outra coisa que se pretende soar tonal, então, nas finalizações, você deverá utilizar a alteração sobre o sétimo grau, ascendentemente, ok? O que vai acontecer quando eu faço isso? Quando eu faço essa alteração, a minha nota fá vai ficar agora bastante distante da minha nota sol sustenido, certo? Fazendo com que esse intervalo seja também considerado intervalo dissonante. Por quê? Porque do fá para o sol sustenido eu tenho um tom e meio, tá? E se você lembra lá das aulas de teoria musical, se você não fez nenhum estudo de teoria musical, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo algum material de teoria para você estudar, mas logo para frente nós também teremos algum material de teoria também no nosso canal, certo? Embora já tenha muito no YouTube, mas nós também traremos alguma coisa para complementar, tá certo? Então, o que acontece? Fica um intervalo de um tom e meio considerado uma segunda aumentada, tá certo? E esse intervalo aumentado ou intervalo diminuto são considerados dissonantes, certo? E essa dissonância ela não era interessante para os ouvidos do compositor daquela época, né? A gente está falando mais ou menos do período barroco e transição do período renascentista para o barroco, tá? Então, o que vai acontecer? Também vão alterar o sexto grau, certo? Também vão alterar o sexto grau ascendentemente. Então, o que que houve aqui? Nós temos a primeira escala, ou seja, com o Sol natural e com o Fá natural, nós temos a primeira escala que é menor, tá? Considerada a menor natural, certo? Alguns livros trazem aí como menor primitiva, tá? Relacionando essa ideia primitiva como o que veio antes do sistema tonal, ou seja, seria a mesma escala modal, certo? Que deu origem a escala tonal, por assim dizer, tá? Então, seria a menor primitiva ou menor natural, tá? Depois, com a alteração sobre o sétimo grau, nós temos a menor harmônica, certo? E depois, com a alteração sobre o sexto grau, a menor melódica, tá? Então, basicamente, nós temos três formas da escala menor, não são três escalas menores, né? A escala menor é uma só, mas eu tenho três formas de tocá-la ou cantá-la, etc, tá? Três formas, a natural, a harmônica e a melódica, tá? E aí, nós precisamos ter bastante atenção a isso, certo? Bastante atenção a isso. Eu vou colocar aqui entre parênteses, porque você vai entender agora, por que você precisa prestar bastante atenção. Porque, para além das escalas, certo? Você precisa também revisar ou aprender os acordes, certo? E aí, os acordes é algo realmente bastante importante que você estude, tá? Então, vai ser tema desse próximo vídeo, continuação desse, tá certo? Então, olha aí o próximo vídeo, se não saiu ainda, próxima semana vai estar no ar, tá? Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho